Pra cima Não mudei de cidade nem de telefone Só escolhi ser feliz É o mesmo endereço, o mesmo apartamento Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa Por isso todo mundo passa E quem nunca passou vai passar Estou dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou pirar Já me apaixonei Perdidamente E o que eu sei É que tá aqui Pra cima já Vai ser nossa cidade O nosso endereço O nosso apartamento Cabe aquela igreja Tô aqui a frente Quem tiver energia E maria na chuva de arroz De arroz O nosso apartamento Tudo é de cidade nem de telefone Só escolhi ser feliz O mesmo endereço, o mesmo apartamento Por frente é a igreja Madrid Por isso todo mundo passa E quem nunca passou vai passar Estou dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou virar Já virei, me apaixonei Perdidamente, o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade O nosso endereço Vai, tô aqui da frente Imaginando a chuva de ar Vai ser nossa cidade Acho o endereço O nosso apartamento Para aquela igreja Tô aqui da frente Imaginando a chuva de ar FlipinhoMP3.net Dia 31 Oh, paixão Chora, miséria LipinhoMP3.net Oh, caixão da Belém Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano Estou te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar Oh, paixão Oh, paixão A farsa 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 Com certeza ele vai atrás Mas com outro intenção Sem casa, sem rumo E você é a única opção Oh, paixão E agora será que aguenta A bola suada Já era na chuva Se virar a culpa não é minha O seu prévio que não vale nada Estou te entregando Os as balas da fora E ele vai sair chorando Essa competição por amor Se virou pra me machucar Na sua mão Na sua mão Você agora vai cuidar Eu sou traidor Eu sou traidor E faça esse Canta pra mim, mãe E eu quero ver você morar Estou te expulsando Do meu coração Assumo as consequências Dessa traição E ele E ele E ele E ele E ele E agora Agora ela Vai fazer Daqui um tempo Você vai se acostumar E aí vai ser a ela Quem vai enganar Você não vai mudar Porque hoje eu não tô boa pra beber Hoje eu tô excelente Pode cair de novo A minha história que eu gosto Meu amigo desde o Natal Ai, desgrama Bebe, misera Desde o Natal Eu quero ter um negócio pra vocês Que hoje eu vou beber Chora, bebê Chora, bebê Chora Hoje eu vou beber Que isso? Vou beber Eu sei que a fila anda Viaca, traga, gira Se tu sentir saudade Tu é pro final da fila Sei que a fila anda Viaca, traga, gira Se tu sentir saudade Beber é um mágico Pega isso, é fardo Beijar na boca é moda Ser foda Beber é um mágico Pega isso, é fardo Beijar na boca é moda Ser fiel é foda Se a bebida Te complica Seu namoro Te prejudica Você é dessa vida Ninguém se fala Porque Só quem vai beber Se quando ninguém mora Chora, chora Joga isso em medida o quê? Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Pera-se, não vinha Vai, bebê, bebê Gente, dia 5 de fevereiro Tem Simone e Simário No Carnaval de Salvador No Camarote Arém Do dia certo é um bloco Cofiquinho E eu vou convocar As novinhas vem assim Pra fazer um aquecimento E sentar devagarinho Só tu se envolver Que mata gostosinho Que mata gostosinho Todo mundo? É o pit do grave Desce! Devagarinho, devagarinho Desce, mulherada, vai Desce novinha, devagarinho Desce novinha Desce, magrinha Desce, gordinha Vai, coleguinha E eu vou convocar Os novinhas vem assim Pra fazer um aquecimento E sentar devagarinho Só tu se envolver O clima tá gostosinho O clima tá gostosinho André Cabuça É o pit do grave Devagarinho, devagarinho Ei, você é assim novinha Ui Desce, magrinha Desce, magrinha Não, Caio Caio, você vai ser Desce, magrinha Com a mão Desce, magrinha Tô só apurando o dinheirinho Calma, viu? Desce, magrinha Desce, magrinha Desce, magrinha Desce, magrinha Vamos fazer isso Com meu parceiro, bicho Desce, magrinha Desce, magrinha Não pode Prefeitura do Rio da Manalé Tão pra entretenimentos Veja promoções Festa cheia Mas é a livreidade É por isso que eu bebo Quer ver? É, gente É melhor viver embriagada Mesmo do que peludida Isso é uma verdade Um, dois, três, quatro O copo já virei Todos de uma vez Pra acabar Quero ver essa mágoa Não passar Quero ver a tristeza No fundo do copo Vamos lá Mas pode ficar sustentando Tudo que eu tô bebendo Eu tô pagando Tô caindo jovem nele Marciano Eu tô sofrendo Mas tá passando Mas pode, pode, pode Mas pode ficar sustentando Eu não sou daquele tipo Enquanto que eu tô bebendo Minha história tá comum Igual de tanta gente Vem o arraial da capital Vem o arraial da capital Vem o linda beer Quantas noites e quantas garrafas Preciso beber Pra curar do meu peito Pra curar do meu peito Essa mágoa Pra te esquecer Vem o arraial da capital No final de janeiro Vem o linda beer Viu gente Vai, 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 coleguinha Vai, vai, vai Lipinho mp3.net Vem novinha Vem novinha Você achou que eu ia sofrer Sabina, a minha agenda O lugar de uma na mulher Toda a tira cabaré Tô enganada Você achou que eu ia sofrer Eu tinha meu plano de sabina A minha agenda O lugar de uma na mulher Toda a tira cabaré Toda a tira cabaré Você achou que eu ia sofrer Esse arrocha é pra você Pra cima, gente Vai vendo Eu tô soltando a balanha Que o couro tá comendo Vai vendo Enquanto você tá em casa Tô aqui no bar bebendo Passando foto com os gatos Pra você ficar sabendo Vai vendo Vai vendo Vai vendo Veja só no que deu Veja só no que deu Você dizia que eu era ruim, anjo Joga a mãozinha Joga aí Bora, Simone Imagina a palma Vamos Vai Para, seu planeta Vai, trilha Tá se sentindo Minha tá sozinha Quero lembrar pra você Ó o dedinho, gente Ó o dedinho, gente Tá dançando de barriga Eu quero lembrar Quero lembrar pra você O dedinho, o dedinho, o dedinho Minha não Quem escolhe demais Quem escolhe demais É perdendo Quem sobra com os erros E a vida termina aprendendo Joga pra cima, gente Hoje vai colher o que Veja só no que deu Do que deu Você dizia que eu era ruim, anjo Pior do que eu Pode se enterrar Prefeitura de Tão Bandaré Tão com entretenimentos BG promoções Ferta cheia A GL de Freitas Simões e Maia As coleguinhas Uau! Volta a mão com a mão pra vocês Só os homens, só os homens Vai! Você pode Ficar com quem você quiser Não tem nada a ver Meu parceiro de Vardo Paz Eu não mando em você Mas ainda choro Quando alguém comenta Não quero saber Me preocupo E apesar dos pesares Eu sempre quero te beber Eu ainda vou além Eu ainda vou além Nenhuma relação Sei que não é ser fácil Mas eu vou além Que dá na sofrência Joga a mãozinha Pra cima, pra cima E hoje Lipinho mp3.net Às vezes Quando A ninguém Ataquei Eu Vivi Vou Corri Tem semanas Que às vezes Charme Atencaída Às vezes Eu queria ter o poder De poder De apagar Meu demônio E nessa fraqueza E nessa fraqueza De força Nessa nossa história Gente Não passe de passar De fim Vamos ser felizes Joga a mão pra cima Sai do chão Sai do chão Vai! Vai! Se eu pudesse Já Eu apagaria Só na merda Bora mulher Mas só na vez Que eu me lembro De nós dois Meu coração É sempre a mesma história É sempre a mesma história É sempre a mesma história Ailton Atenção mulherada O gostosinho da sanfona Oh mulherada Isso aqui é sucesso Quem já levou chifre Levanta a mão agora Assuma nesse momento Quem não levantou a mão Também já tomou chifre Nessa misera Pra cima Não entendo Por que não me vá Me vira essa cara Cada vez que passe junto a ti Não entendo Desse bebê Que cura e espalha Obrigado Quando tem conversa sobre mim Por que Tu sentes tanto De um homem De um homem que te amava e te queria E tu deixaste Fala Fala gente Tudo pra cima O vagabundo Pobre e coitado Que não gostava Ter matado Nosso amor Que mal de Deus E quer viver crucificado ainda Que não gostava Torqueceu a Deus Olha eu te peço por Deus Diga, diga, diga Diga que mal de Deus Arrocha a neném, vai Vai coleguinha Ele trouxe o violão e o cachorro Uau Eu adorei Escuro Vai coleguinha Vai coleguinha Eu achei lindo Adorei Mais uma de nós devemos Tudo cedo Diz que tá pensando em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí Diz aí Se você quer Se você quer eu também Tô querendo você Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Tantos olhares me olhando E eu querendo ser eu Eu não duvido não Que não foi por aí Se o amor bateu na nossa porta Tantos sorrisos por aí Você quer eu também Tantos olhares me olhando E eu querendo ser eu Eu não duvido não Não foi por aí Se rompou pra Deus na nossa porta Sorte nossa Ai, 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 ai Sorte nossa Chora, paixão! Não chores, sorri Eu trouxe o fim da sua dor Não chores nunca mais, amor Eu só te peço Só te peço, por favor Eu sou o sol O sol cercando A jura do teu olhar Oh, eu, me cuidem Eu te peço, por favor Não chores nunca Quem tem um namorado O namorado é cimento e diz Calma! Ei! Quero ser teu homem de prazer Amar, amar você Até você se amar E me amar Calma! Tanto insegurança não se lembra Mas já diz Para amar você Até você se amar E a mãozinha Diga pro namorado Vai, coleguinha Vai, coleguinha Vai, coleguinha E a mãozinha Sou um porcentão A praia A praia Isso é o meu É o meu defeito Tô namorando E a mãozinha E a mãozinha Esse é o meu Esse é o meu Esse é o meu E que elas E que elas gostam Sou um porcentão E elas gostam Vem, vem Hoje eu vou beber Senta aqui Senta aqui na mesa A noite A gente não tem hora Já mandará Joga pra cima É só você Eu sou patrão Tô escondado E essa vida É pra quem pode Vem E pode chamar o SAMU Que eu Eu vou dar virote Vou dar virote Eu sou patrão Eu quero ouvir Essa galera inteira Todo mundo Joga a mão pra cima E grita aí Que eu quero ouvir Vem que vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Chama, René Quem gostou Dá um grito aê Vem, vem, vem Que eu não vou ter paciência E acha que eu não sei o que aprontou na minha ausência Não vou deixar barato, não vou fingir que não veio Já fiquei sabendo de outras poucas por aí No copo de cerveja, com delicadeza Ofereceu pra aquela moça Entrar na sompeza Não venha me dizer que foi só por aí O que tá querendo me levar na conversa Mas se você já passou por uma situação dessa Pode cantar aí embaixo, se joga! Mas saber se você faz amor comigo, como faz? Se quando beijo a morte é pouca dela Fala besteira no ouvido Como faz comigo? Tudo que eu preciso Saber se você faz amor comigo, como faz com ela? Se quando beijo a morte é pouca dela Fala besteira no ouvido Tudo que eu preciso Saber se você faz amor comigo, como faz com ela? Se é melhor com ela No copo de cerveja, com delicadeza Ofereceu pra aquela moça Sentar na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar na conversa Mas se você soubesse que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo, como faz? Se quando beijo a morte é pouca dela Fala besteira no ouvido Tudo que eu preciso Saber se você faz amor comigo, como faz com ela? Se quando beijo a morte é pouca dela Se eu soubesse que realmente me interessa Fala besteira no ouvido Como faz comigo, como faz com ela? Tudo que eu preciso Saber se você faz amor comigo, como faz com ela? Se quando beijo a morte é pouca dela Fala besteira no ouvido Como faz comigo, tudo que eu preciso Saber se você faz amor comigo, como faz com ela? Se quando beijo a morte é pouca dela Fala besteira no ouvido Como faz comigo, tudo que eu preciso Saber se você faz amor comigo, como faz com ela? Bate palmas, aê! Sucesso da Bahia, gente Barraca, você tá em pé Cirando Tá vivo A minha mãe deixa A minha não deixa A minha mãe deixa A minha mãe deixa A minha mãe deixa A minha mãe A minha não deixa Se a minha mãe é a minha irmã da tua A minha deixa E por que que não deixa você? Porque ela tem mais ciúme de mim, querida Lipinho mp3.net A minha mãe não deixa A sua mãe não deixa A minha mãe Deixa A minha não deixa A minha mãe Deixa A minha não deixa Minha mãe E aí o que? Ela deixa eu sentar 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 E eu sento E eu sento Eu sento, sento, sento Eu sento gostosinho Eu sento, sento Eu sento carinho Eu sento, sento E aí, gente A minha mãe deixa A minha não deixa Minha mãe A minha mãe Não deixa Minha mãe A minha não deixa A minha mãe Não deixa A minha não deixa Ela deixa eu quicar, talvez Deixa eu quicar Isso é um rabo Deixa eu quicar Deixa eu quicar E eu quico, quico Só lá em casa Só lá em casa Meu marido Deixa A minha mãe Deixa A minha mãe Deixa A minha mãe Deixa A minha mãe Deixa Deixa Ela, ela, ela Deixa 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 Tô namorando todo mundo 99% anjo Perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% Safado e elas gozam Só 1% Lipinho mp3.net Lá pra porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flor, chocolate, cicatão O meu problema sempre foi ter grande coração Ligo no outro dia Vigilo Luan Dormiu bem, meu amor Domingo de manhã Vamos pegar uma praia Deu saudade do seu beijo Tato todas iguais Esse é o meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo Perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Safado e elas Canta, 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 canta Tô namorando todo mundo 99% anjo Perfeito Joga pra cima Safado e elas gozam Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flor, chocolate, cicatão O meu problema sempre foi ter grande coração Ligo no outro dia Ligo no outro dia Vigilo do Luan Tudo bem, meu amor É domingo de manhã Vamos pegar uma praia Deu saudade do seu beijo Tato todas iguais Esse é o meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo Perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Safado e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo Perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo É do Dilauro e que elas gostam Sou 1% E elas gostam Chama, neném Chama, neném Só cantar solteiro e solteira Joga a mão pra cima e grita Pô, 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 pô Todo mundo joga a mão pra cima, energia aí Isso é uma letra muito sofrer Mas se preparando que eu não vou ter paciência Já chega eu não sei o que aprontou na minha ausência Não vou deixar barato, não vou fingir que não veio Fiquei sabendo de outras poucas por aí No copo de cerveja com delicadeza Ofereceu pra aquela moça Entrar na sua vez Não venha me dizer que foi só o planeta O que você tá querendo me levar na conversa Mas se você já passou por uma situação dessa Pode cantar aí embaixo, se joga Saber se você faz amor comigo, como faz? Se quando beija, morde a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz comigo? Tudo que eu preciso Saber se você faz amor comigo Como faz com ela? Se quando beija, morde a boca dela Fala besteira no ouvido Tudo que eu preciso Saber se você faz amor comigo Como faz com ela? Se é melhor com ela No copo de cerveja com delicadeza Ofereceu pra aquela moça Sentar na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar na conversa Mas se você soubesse que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo, como faz? Se quando beija, morde a boca dela Fala besteira no ouvido Tudo que eu preciso Saber se você faz amor comigo Como faz com ela? Se quando beija, morde a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz comigo Tudo que eu preciso Saber se você faz amor comigo Como faz com ela? Se é melhor com ela É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija, morde a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz comigo Tudo que eu preciso Saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija, morde a boca dela Fala besteira no ouvido Como faz comigo Tudo que eu preciso Saber se você faz amor comigo Como faz com ela Bate palmas aí Pra cima Não mudei de cidade nem de telefone Só escolhi ser feliz É o mesmo endereço, o mesmo apartamento Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou vai passar Estou dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou pirar Já me apaixonei Perdidamente E o que eu sei É que tá aqui Pra cima já! Vai ser nossa cidade O nosso endereço O nosso apartamento Cabe aquela igreja Tô aqui na frente Em mar e na chuva de arroz E mar e na chuva de arroz E mar e na chuva de arroz Vai ser nossa cidade Vai ser nossa cidade O nosso endereço É que tá aqui na chuva de arroz O nosso apartamento Cabe aquela igreja Tô aqui na frente Ô gente Vamos sair Vamos sair já Tô aqui na chuva de arroz 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 Hoje eu tô excelente Hoje eu vou beber O que é isso? Vou beber Eu sei que a fila anda E a catraca gira Se tu sentir saudade Tu é o final da fila Sei que a fila anda E a catraca gira Se tu sentir saudade Beber é um mar Pega esse espada Beijar na boca é moda Sei É foda Beber é um mar Pega esse espada Beijar na boca é moda Sei Fiel é foda Se a bebida Te complica Seu namoro Te prejudica Se dessa vida Ninguém se fala Porque Só quem vai beber Segundo ninguém Chora E de amor Chora Jogue sem medir do que Hoje eu vou beber Vou beber Hoje eu vou beber Vou beber Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Desce a fila Vai Gente Dia 5 de fevereiro Tem simones de maria No carnaval de Salvador Do camarão de areia Do dia 6 tem um bloco Com a figuinha Eu vou convocar As novinhas Vem assim Pra fazer um aquecimento E sentar devagar É só tu se envolver Que mata gostosinho Que mata gostosinho Todo mundo É o beat do grave Desce Devagarinho Devagarinho Desce mulherada Vai Desce novinha com a mão Devagarinho Desce novinha Desce novinha Ei Você é assim novinha Você é assim novinha Prefeitura Prefeitura de Itamanalé Tão pra entretenimentos Veja promoções Festa cheia As réis de freitas É por isso que eu bebo Quer ver? É gente É melhor viver Embriagada mesmo Do que pé iludida Isso é uma verrega Um, dois, três, quatro O copo já virei Todos de uma vez Pra acabar Quero ver essa mágoa Não passar Quero ver a tristeza No fundo do copo Vamos lá Mas pode ficar sustentando O que eu tô bebendo Eu tô pagando Tô caindo jovem nele Marciano Eu tô sofrendo Mas tá passando Mas pode, pode Mas pode ficar sustentando Eu não sou daquele tipo Inconveniente Minha história tá comum Igual de tanto gente Vem o Arraial da Capitão Vem o Arraial da Capitão Vem o Arraial da Capitão Quantas noites E quantas garrafas Preciso beber Pra curar do meu peito Essa mágoa Pra te esquecer Chegou Chegou No final de janeiro Tem a Linda Beer Viu gente Vai 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 Vem novinha Vem novinha Vem novinha Toda tia cabaré, foi enganada Você achou que eu ia sofrer Eu tinha meu plano pensamento Na minha agenda O lugar de uma mulher Toda tia cabaré Achou que eu ia Esse arrocha é pra você Pra cima, gente Vai vendo Eu tô soltando a balada Que o foro tá comendo Vai vendo Enquanto você tá em casa Tô aqui no bar, tá vendo Passando foto com os gatos Pra você ficar sabendo Vai vendo Vai vendo Vai vendo Veja só no que deu Veja só no que deu Você dizia que eu era ruim anjo Tá se sentindo humilhada sozinha Quero lembrar pra você Olha o dedinho, gente Olha o dedinho, gente Tava chorando de barriga Eu quero lembrar Quero lembrar pra você O dedinho, o dedinho, o dedinho Quem escolhe demais é perdendo Quem escolhe demais é perdendo Quem sobra com os erros da vida termina aprendendo Joga pra cima, gente Hoje vai colher o que? Veja só no que deu Do que deu Você dizia que eu era ruim anjo Veja só no que deu Do que deu Você dizia que eu era ruim anjo Pior do que eu, pode se enterrar Prefeitura de Tão Bandaré Tão com entretenimentos BG promoções Certa cheia A G.L. de Freitas Simões e Marias, coleguinhas Uau Sucesso da Bahia, gente Barraca, você tá em pé Cirando Tá vivo A minha mãe deixa A minha não deixa A minha mãe não deixa A minha mãe não deixa A minha mãe deixa A minha não deixa A minha mãe não deixa A minha não deixa Se a minha mãe é a minha irmã da tua A minha deixa E por que que não deixa você? Porque ela tem mais ciúme de mim, querida A minha não deixa A minha mãe é a minha irmã da tua A minha mãe é a minha irmã da tua E eu sento Eu sento, sento, sento Eu sento gostosinho Eu sento, sento Eu sento com carinho Eu sento, sento E aí, gente? A minha mãe deixa A minha não deixa Minha mãe A minha mãe não deixa Minha mãe A minha não deixa A minha mãe não deixa A minha não deixa Ela deixa eu quicar, talvez Deixa eu quicar Isso é um rabo Deixa eu quicar Deixa eu quicar E eu quico, quico Só lá em casa Meu marido deixa A minha mãe 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 deixa Deixa Ela, ela, ela Deixa Deixa Você pode Ficar com quem você quiser Não tem nada a ver Meu parceiro de Vardo Paz Eu não mando em você E hoje Gente, não passe de passar Vamos ser felizes Joga a mão pra cima Sai do chão Sai do chão Vai, vai Se eu pudesse Eu apagaria É só na verdade Bora, mulher Mas foi uma vez Que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora É sempre a mesma história Ei, atenção mulherada Atenção mulherada O gostosinho da safona Isso aqui é sucesso Quem já levou chifre Levanta a mão agora Assuma nesse momento Quem não levantou a mão Também já tomou chifre nessa miséria Brasil Não entendo Por que não me vá Me vira essa cara Cada vez que passe junto a ti Não entendo Desprevendo Que cura e espalha Obrigado Quando tem conversa sobre mim Por que Tu sentes tanto De um homem De um homem que te amava e te queria E tu deixaste Te falar Fala, gente Tudo por favor Pra cima, gente O vagabundo, pobre e coitado Não gostava de ter matado Nosso amor Que mal de viver Que quer me ver Crucificado ainda Que eu não bastava A dor que sei o adeus Olha, eu te peço por Deus Diga, diga, diga Diga que mal te cruzei Arrocha, neném, vai Ai, coleguinha Ele trouxe o violão e o cachorro Uau Eu adorei E o escuro Ai, coleguinha Ai, coleguinha Eu achei lindo Adorei Mais uma do nosso DVD Diz que tá pensando em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo os seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer Diz aí Diz aí Se você quer Se você quer e eu também Tô querendo você 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 Tantos sorrisos por aí Tantos olhares me olhando E eu querendo você Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Tantos olhares me olhando E eu querendo você E eu querendo você Eu não duvido Não foi curada Se rompou pra Deus na nossa porta Foi sorte nossa Ai, 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 ai Foi sorte nossa Chora, paixão! Não chores, sorri Eu trouxe o fim da sua dor Não chores nunca mais, amor Eu só te peço, por favor Eu sou o sol cercando a chuva do teu olhar Eu me cuide, eu te peço, por favor Não chores nunca Quem tem um namorado, o namorado é cimenta, diz Calma E você tem um homem de verdade Amar, amar você até você se amar E me amar Calma A tua insegurança não se lembra Para o jardim, o sol Para amar você até você se amar E a mãozinha, gente, diga pro namorado Vai coleguinha, vai coleguinha Chora, miséria Lipinho MP3.net Oh, cacheta dela é Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano, estou te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar Oh, cacheta Abra, abri, Maria Essa cor Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta a bola só assim? Seja ela na chuva Se virar culpa não é mim O seu prévio que não vale nada, estou te impregando Os as mãos da fora e ele dessa região Essa competição por amor só serviu pra me machucar Na sua mão Você agora vai cuidar Sou traidor Me faça esse Canta pra mim, boy! Iê! Eu quero ver você morar Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição Iê! Iê, 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 iê E agora ela vai fazer Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar É, iê, 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 iê Lipinho mp3.net Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Safado e elas canta, 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 canta Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Joga pra cima, safado e elas gozam Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra elas se apaixonar Eu mando flor, chocolate, cincadão O meu problema sempre foi ter grande coração Ligo no outro dia, mexe no normal Tudo bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia, dê saudade do seu beijo Tato todas iguais, esse é meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Safado e elas gostam Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo É do de Lauro e que elas gostam Só um 1% é vagabundo E elas gostam Vem Chama, neném Chama, neném Chama, só cantar solteiro e solteira Joga a mão pra cima e grita Eu amava alguém, me enganei, me apaixonei pela pessoa errada Pra mim você não vale nada Pra mim você não vale nada Foi só ilusão, decepção Acreditava nas suas palavras Pra mim você não vale nada Pra mim você não vale Joga pra cima, vem! Hoje eu vou beber Senta aqui na mesa A noite não tem hora Tá mandaré Joga pra cima, só você! Eu sou patrão, tô ensinando E essa vida é pra quem pode Vem! E pode chamar o sambu Que eu Eu vou dar virote Vou dar virote Eu sou patrão Eu quero ouvir Essa galera inteira Todo mundo Joga a mão pra cima e grita E que eu quero ouvir Vem que vem! Vem que vem! Vem, vem, vem! Chama, neném Quem gostou Dá um grito Aê! Uh!